Bem rapaziada, faltam menos de 24 horas por maior evento de jogos analógicos do Brasil. Sábado e domingo agora tem o Diversão Offline no Centro de Convenções Sul América, no centro do Rio de Janeiro. Se você é do Rio, você não pode ficar de fora. As maiores editoras de jogos do Brasil vão estar lá, vão ter várias palestras bacanas, designers, vários protótipos pra você testar. E por conta dessa quantidade de coisa, eu acho muito difícil você conseguir curtir tudo só no sábado ou só no domingo. Então vamos voltar os dois dias do Diversão Offline pra que ano que vem continue sendo assim. O Aftermath se juntou com um monte de gente bacana e a gente vai dividir um stand com a Game Maker, com as mesas do DoTable e com o Meeple & Nipples, que é o podcast do meu brother zombie. E a gente vai gerar muito conteúdo lá. Se você é cliente da Game Maker e vai estar no stand deles, se prepara porque a gente vai gravar umas coisas bem bacanas. Então já vai ligado nas mecânicas do seu jogo e como o seu jogo funciona porque a gente vai gravar com você. Mas a gente vai rodar o evento todo e quer conversar com todo mundo que tem um protótipo e que quer apresentar aqui no canal. Então meu amigo, viu a camisa do Aftermath? Vem falar com a gente. O stand da Game Maker vai estar no mezanino, então pega a esqueda rolante, vai lá em cima e vai conhecer a gente. No sábado, 1h da tarde, eu vou estar participando de um painel junto com o Geraldo do Catarse, o Jack e o Lucas do Meeple Manics. Nós vamos falar sobre protótipos, então se você quer começar a entrar nesse mundinho de jogos, não perde a nossa palestra. E a cobertura ao vivo do Aftermath vai ser feita pelo Instagram do canal. Se você ainda não conhece, vai lá no Instagram, AftermathBG, segue a gente pra ficar por dentro de tudo que estiver rolando em tempo real lá no Diversão Offline. E é claro que na semana que vem vai ter aquele vídeo bacana que o Aftermath faz sobre tudo que rolou no evento. Então rapaziada, dá aquela curtida pra ajudar, compartilha o vídeo pra divulgar, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Um forte abraço e valeu! E aí